Fala galera, aqui Ken, falam Vagabros Humanos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender enfim, o primeiro aviso que eu quero dar para vocês é sobre o desafio lendário dessa semana 2 que foi liberado hoje de manhã todo mundo sabe que nas quintas-feiras a Epic Games libera os desafios semanais só que nessa temporada, pelo jeito, eles estão fazendo uma parada diferente porque na terça-feira foi liberado as tarefas épicas e hoje foi liberada a tarefa lendária então se você tiver alguma dificuldade em fazer os desafios épicos da semana dá uma olhada no canal, já postei um vídeo dois dias atrás dando dicas para vocês para fazer os desafios e hoje foi liberado esse desafio lendário que é para você causar dano utilizando arcos como dá para ver tem 5 estágios diferentes então não tem mistério, é só você encontrar o arco e causar dano para completar os 5 estágios desse desafio lendário e o que muita gente está me perguntando é sobre as moedas de experiência bom, até o momento nenhuma moeda de XP foi colocada no mapa aqui na temporada 6 então não tem como você encontrar uma moeda no momento só que um lembrete, na temporada passada, por exemplo as moedas de experiência foram colocadas no mapa, se não me engano somente a partir da sétima semana e eu acho que dessa vez a mesma coisa vai acontecer mais ou menos na quinta, sexta, na metade da temporada a Epic Games vai colocar as moedas de XP no mapa para você coletar e conseguir mais XP aí na sua conta então no momento não tem moedas de experiência para você coletar, ok? e rapaziada, um detalhe importante é que hoje começou então um evento da parceira do Fortnite com o Rocket League chamado Llamarama é a segunda parte desse evento, vou dizer assim porque já teve um evento bem parecido lá em setembro do ano passado e como dá para ver, os desafios do evento são muito simples para você jogar 3 partidas online isso tudo no Rocket League, tá? você tem que fazer os desafios no Rocket League e as recompensas são nos dois jogos outro desafio para você obter um total de 500 pontos em uma partida online fazer 5 gols, assistências ou defesas em partidas online faça 5 cruzamentos ou bolas limpas em partidas online jogue uma partida online em qualquer lista de partida do modo extra e o último desafio para você vencer 10 partidas online e esse último desafio aqui, né? é somente para o Rocket League você resolvendo, você só consegue XP no Rocket League e os outros 5 desafios que eu acabei de falar resolvendo todos eles você consegue 5 itens gratuitos tanto no Rocket League como também no Fortnite e as recompensas do Fortnite são essas aí que eu estou mostrando na tela para vocês e realmente é muito simples para você fazer os desafios do Rocket League, tá? se você não baixou o jogo, né? você pode baixar completamente de graça aí na própria Epic Games e o jogo é muito divertido, né? tenho certeza que você vai gostar e os desafios, né? são muito simples mesmo se você é iniciante você consegue fazer aí sem dificuldade nenhuma e um lembrete, né? a respeito desse evento do Rocket League é que hoje à noite vai ser lançado na loja o novo gesto, né? que eu estou mostrando aí na gameplay de fundo para vocês que é o gesto, né? utilizando o Octane é um carro muito conhecido aí no Rocket League e ele vai ser lançado hoje à noite na loja do Fortnite então se você gostou do gesto já vai preparando os e-bugs aí na sua conta até o momento a gente não sabe o preço correto mas fique ligado na loja hoje à noite, ok? e manos, outro assunto que eu quero comentar é sobre a falta de peças mecânicas e ossos espalhados no mapa principalmente peças mecânicas eu percebi boa parte da comunidade reclamando com o Epic Games que eles têm que facilitar a coleta de peças mecânicas olhem só, por exemplo essa sugestão postada no Reddit que eu achei muito simples mas muito legal que é basicamente o seguinte ao destruir geladeiras e máquinas de lavar a gente conseguisse, né? peças mecânicas também e isso de fato faz muito sentido e seria muito útil com certeza porque como dá pra ver essas aí são todas peças mecânicas que a gente pode coletar no mapa no momento e dá pra ver que muitos locais bem conhecidos bem grandes não tem tantas peças mecânicas por exemplo Via do Varejo Lago da Preguiça é uma cidade bem grande não tem muita peça mecânica pra gente coletar Alameda Arborizada Castelo do Coral não tem nada de peça mecânica obviamente então se o Epic Games colocasse, né? por exemplo nessa sugestão peças mecânicas ao destruir geladeiras e máquinas de lavar com certeza em as cidades no mapa iam ter muito mais facilidade da gente poder coletar essas peças mecânicas e eu notei que realmente o Epic Games está de olho no feedback da comunidade já que é um novo sistema implementado nessa temporada então eu acredito que na próxima atualização ou muito em breve a Epic Games vai colocar mais possibilidades da gente coletar peças mecânicas e também ossos aí espalhados no mapa eu com certeza ia gostar bastante de ver essa mudança mas enfim deixe embaixo nos comentários se você concorda que está um pouco difícil de coletar peças mecânicas e ossos aí no momento no jogo e agora eu quero falar sobre uma imagem que tem muitas pessoas me mandando nessas últimas horas no caso essa imagem aqui que mostra a skin supostamente de parceria com o WhatsApp exatamente bom já quero adiantar que essa imagem é completamente fake é aquele famoso ditado notícias falsas se espalham muito mais rápido do que notícias verdadeiras e isso aqui comprova exatamente isso eu não sei como tem gente que acredita em algumas coisas compartilhadas por aí dá até para ver que no peito da skin masculina está tudo errado a adição do logo do WhatsApp como estou marcando aí na tela mas enfim se você está compartilhando essa imagem nas redes sociais Twitter enfim fique ligado que essa imagem é completamente fake pelo menos no momento não sabemos de nenhuma parceira do WhatsApp com o Fortnite e pelo que eu notei foi até um brasileiro que fez essa imagem aqui não sei quem criou quem compartilhou e tudo mais mas pelo que eu notei não tem muitos gringos falando sobre isso somente comunidade brasileira por isso quero deixar avisado caso você veja essa imagem por aí ela é completamente fake tá e manos eu já mostrei aqui para vocês uma sugestão que foi postada lá no Reddit para a gente poder fabricar muito mais itens já que o novo sistema lançado na temporada 6 ainda tem muito que dá no jogo tá ligado só que agora eu quero mostrar uma sugestão específica para a construção de armadilhas olhem só que legal ele colocou no centro da imagem a armadilha improvisada que poderia ser lançada no jogo ela causaria 50 de dano e a partir dela com combinação de outros itens a gente fabricaria outras armadilhas que já foram lançadas no passado do jogo por exemplo essa armadilha improvisada mais o peixe pula a gente faria o Kikante mais o Mad Kit a gente faria a fogueira mais o galão de gasolina faria então armadilha de fogo mais duas peças mecânicas a gente faria a famosa armadilha de espinho que foi lançada um bom tempo atrás todo mundo já jogou com essa armadilha de espinho mais o peixe de fedor a gente faria armadilha de veneno mais o peixe nervoso armadilha de gelo e mais uma peça mecânica e um pula a gente faria então o famoso Launch Pad o Jump conhecido por muitas pessoas e que muita gente gostava também eu sinceramente gostei bastante dessa sugestão e todo mundo sabe que nessa temporada as armadilhas não estão disponíveis então se a Epic Games está pensando em colocar alguma armadilha no futuro dessa temporada será muito legal se eles lançassem uma armadilha improvisada para a gente poder fazer combinações como dá para ver na tela para colocar armadilhas antigas aí na gameplay do jogo também por enquanto claro não é confirmado que isso vai chegar apenas uma sugestão postada no Reddit mesmo assim achei uma ideia muito legal muito interessante com certeza eu ainda estou dizendo aqui que essa função de fabricar armas esse novo sistema ainda pode dar muita coisa interessante para o jogo e eu tenho certeza que a Epic Games também está pensando nisso então quem sabe no futuro eles vão lançar essa fabricação de itens para as armadilhas também assim como essa concept mostra mas enfim deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa sugestão aqui também ou não mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você vai participar então do evento Lheu Marama para você jogar Rocket League o jogo está de graça aí na loja da Epic Games caso você não tenha baixado e você consegue com muita facilidade 5 itens de graça tanto no Rocket League como também no Fortnite e lembrando que hoje à noite vai ser lançado na loja o Gesto que faz parte desse evento que eu achei muito legal utilizando o Octane o famoso carro do Rocket League e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades e também para comentar se concorda que a Epic Games tem que facilitar a coleta de ossos de peças mecânicas também espalhadas no mapa como eu falei no vídeo para vocês então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui doi